No seu Roblox, você vai estar pesquisando pelo jogo Colette Stars for UGC. O mapa é esse bem, é aqui. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. É, então pessoal, clicando aqui no Free UGC aqui em cima, a gente consegue estar vendo os cabelos. No caso, infelizmente, essas duas faces acabaram, mas o vídeo é sobre cabelo, então a gente tem esse cabelo aqui e esse cabelo aqui. Eles custam 30 mil estrelas. Pra isso, pessoal, você tem que estar andando pelo mapa e coletando as estrelas que ficam espalhadas por ele. Conforme você vai andando, você vai vendo um monte. E se você não sabe quantas estrelas você tem, você consegue estar vendo bem aqui embaixo a quantidade que você já coletou. E aqui, olha, vamos estar vindo na praia, pois aqui também tem muitas estrelinhas. Lembrando que elas respawnam toda hora no mapa, então é só você ficar realmente andando aqui pelo mapa e coletando elas. Não é muito difícil, mas é só um pouco demorado mesmo. E também, se você der um like e favoritar o jogo, você consegue estar ganhando mais estrelas. O mapa se chama Obboriona Grapple. Este mapa bem aqui. Beleza, pessoal? Assim que você entra aqui, você vai estar iniciando neste lobby bem aqui. E aqui, se você ver esse bonequinho, temos o UGC. Aqui, pessoal, é o UGC que a gente consegue estar pegando. Pra gente conseguir pegar ele, a gente precisa jogar por uma hora dentro do mapa e estar conseguindo 300 pontos. Os pontos a gente consegue, pessoal, estar fazendo aqui no hobby, ok? Então a gente tem que fazer o hobby pra conseguir o cabelo. E aproveitem pra vocês estarem pegando esse cabelo, porque pouca gente pegou, tá? Ainda tem mais de 100 cabelos desses. E olhem só, pessoal. Conforme você vence, você vai ganhar 100 pontos. Ou seja, a gente tem que vencer esse hobby 3 vezes. Tudo que a gente tem que fazer, pessoal, é finalizar esse mapa. Pra gente conseguir fazer o hobby, a gente tem que pular aqui, olha, clicando no ezinho, tá bom? Basicamente, vai aparecer essa corda e a gente tem que tentar pular ali. E aí, a gente vai passando de level fazendo isso. Por exemplo, aqui não precisou de usar. Aqui talvez precise, ó. E aí você vai ficar se balançando nesses negócios pra conseguir estar passando pro próximo level. É bem tranquilo. Obviamente, né? Conforme você for passando, vai ficar cada vez mais difícil. Porque eu só tô no level 6. Mas, gente, no início é um pouco confuso. E depois vocês vão começar a pegar o jeito, tá? Eu já joguei esse jogo algumas vezes. Eu acho ele bem bacana. Além do mais, se você gostar de hobby, vai ser bem mais fácil. Vamos para o mapa Dance for UGC. Esse bem aqui. Então, pessoal, já entrei dentro do mapa. E você pode ver que já fica aqui piscando a parte do dança. Pois se você clicar aqui, você vai começar a fazer essa dança aqui. Que, pelo amor de Deus, o que é isso, pessoal? Enfim, se a gente clicar em UGC Store, a gente consegue conferir todos os itens. Olhem só, tem vários itens. Todas que estão inscritos com VIP, pessoal, você precisa ser VIP, tá? Pra conseguir estar pegando o item. E esses que não estão como VIP, você consegue pegar. Esses daqui, pessoal, você precisa estar rodando ali na roletinha pra conseguir estar pegando, tá bom? E aí você consegue estar coletando esses cabelos bem aqui. Ou até mesmo algum desses itens que são muito lindos. E bom, pessoal, além deles, vai estar saindo mais itens. Eu parei de dançar só pra mostrar aqui pra vocês. Olha, vai estar saindo um cabelo novo aqui nesse mapa. Obviamente que assim que sair, eu trago pra vocês. Mas além disso, pessoal, a dancinha, ela é necessária pra gente conseguir mais pontos, tá vendo? A cada 20 minutos dentro do mapa, você consegue ali uma quantidade de troféus. E além disso, a gente também tem a parte da roleta, tá? Que aqui, olha, você pode ver que dá pra pegar alguns itens. A cada 5 minutinhos, você consegue estar dando uma rodada. E além disso, a gente tem os prêmios do dia. Todo dia que você entrar aqui no mapa, você consegue coletar um desses prêmios. Temos os ovinhos que você consegue também. Tá abrindo bem aqui. Que eles também vão diminuir a quantidade de tempo que você tem que ficar dançando. E esses negócios que aparecem na tela, você pode clicar pra conseguir mais pontos, beleza? Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento a Crotus Store, a melhor loja de Robux barato no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox. Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. No próximo mapa, vamos estar pesquisando por Raising a Rainbow Court. Esse mapa bem aqui. E inclusive, galera, vai estar rolando aqui um novo update. Olhem só que legal. No dia que eu tô gravando, no sábado. Vai estar saindo as 4 p.m., ou seja, provavelmente na hora que eu postar esse vídeo já vai estar saindo. E vai estar saindo aqui, ó, o GC Drop. Acho que vão ser novos itens, tá bom? Olha, dois novos GC itens. Então, hoje mesmo vai estar saindo mais dois itens. Pode clicar aqui em Notifique Me, mas dá uma conferida se já não começou esse evento. Vamos, então, assim que entrar no mapa, tá primeiro conferindo os itens. Vamos ver se ainda tem item, já que vai estar tendo update. Update. Olha, pessoal, ainda tem alguns itens aqui, tá? E aí você pode estar pegando, né? Se você quiser. Mas com o update vai estar saindo novos itens. E se eu não me engano, vai ter cabelo novo, tá bom? Mas vamos lá que eu vou explicar como a gente consegue pegar qualquer um dos itens, tá? Que ficarem bem aqui. Basicamente, existem algumas formas que eles geralmente fazem. O primeiro é a gente precisar abrir os ovinhos que ficam na Egg Machine, que é essa negócio bem aqui. Aqui, pessoal, você vai precisar de uma quantidade dessas frutinhas pra abrir. No meu caso, eu preciso de 2.120. E pra isso, tudo que você vai fazer é vir nessa partezinha bem aqui e tá abrindo as suas frutinhas, tá? Eles vão coletando aqui e vai acumular desse lado. É só isso. Ele lembra muito o Pet Simulator, sabe? Aquele outro jogo lá de pet. Só que aqui dá muito pouquinho dessas frutas. Então, se a gente for vir nessa partezinha aqui, né? Caso você libere, ele dá duas vezes a quantidade de frutinhas. Então, ele dá muito mais rápido, tá? E as mesmas frutas daqui, tá bom? Então, quando você desbloquear essa parte, é bem melhor. Outra coisa que eles também podem pedir, pessoal, é pra que você esteja ali abrindo, além dos ovinhos, e tá cuidando dos pets. Quando eles estiverem assim, olha, tá vendo que aqui tá aparecendo um negócio de sujinho? Você vai ver que um dos seus pets vão estar sujos. No meu caso, é essa daqui. Eu tenho que clicar nela e colocar em Clean. Que é igualzinho aqueles jogos, né? De cuidar dos petzinhos e tudo mais. E aí, você vai ter que ir fazendo isso, porque assim ela vai começar a crescer, tá vendo? A barrinha dela vai começar a crescer. E aí, você vai ter que cuidar dela. E algumas também pedem pra que você tenha ali uma quantidade específica de pets como adulto. Então, por exemplo, ele pode pedir 20 pets adultos. Então, pra isso, você tem que vir aqui cuidar dos seus pets. Ou até mesmo chegar num level específico. No caso, por exemplo, pessoal, conforme você vai andando... Deixa eu pegar essa parte aqui, ó. Que é o meu patinete, que é mais rápido. Ele pode pedir pra você chegar no level daqui. Então, você vai ter que abrir 15 ovos pra conseguir estar desbloqueando esse level. Ou aqui, olha, eu já desbloqueei. Ou aqui que você tem que desbloquear a trinta. Então, ele pode pedir isso também. Inclusive, aqui tá falando, olha, que assim que chegar nessa quantidade de likes, vai estar dando algum prêmio. Não sei exatamente o que isso significa, tá? Mas, então, pessoal, entre aí no mapa. Porque provavelmente, no horário que vocês estão assistindo esse vídeo, já deve ter saído novos itens grátis nesse mapa. Então, vão lá conferir no mapa. O mapa é o Stay for G6, bem aqui. Esse jogo é bem tranquilo, pessoal. Tudo que a gente precisa fazer é ficar aqui dentro do mapa. A cada 30 minutos, a gente ganha 250 vitórias. As vitórias, a gente consegue estar usando pra converter em itens. Entre eles, temos um cabelo feminino aqui, super top, e um cabelo masculino. E eles colocam ali a quantidade que a gente precisa pra estar coletando qualquer um desses itens. Lembrando, pessoal, que esse jogo aqui também sempre tá tendo ali novos itens grades. Então, sempre entrem aí, porque ele é um jogo bem legal. E eu não acho tão difícil da gente conseguir. E outra, pessoal, aqui também tem essa partezinha aqui, ó, desse parkour, que assim que você chegar lá no final, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Bem aqui em cima, você consegue uma pontuação. No caso, mais vitórias e mais pontos. E além disso, a gente também tem aqui, olha, esses círculos que aparecem no mapa, que a gente clicando vai estar ganhando mais pontuação. E além disso, a gente também tem a roletinha, pessoal. Bem aqui. A cada 5 minutos, a gente consegue estar rodando ela pra ganhar mais alguns itens, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Comente aí qual desses itens foi o seu favorito e qual você vai tentar pegar. Um super beijo até o próximo vídeo. E tchau, tchau!